www.vandeir.com.br Pessoal, é o seguinte, derivar uma função não é algo difícil, ela é basicamente seguir uma receitinha de bolo, ok? Então é importante prestar atenção nesses conceitos iniciais, que nós vamos usar em todos os exemplos de aplicação. O que seria aqui, derivada de uma constante? Nada mais é do que você está falando assim, como é que deriva uma constante? Pois bem, o que é uma constante? Uma constante é um valor fixo que não muda, por exemplo, o número 4. O número 4 é constante, nunca vai mudar o valor 4, é sempre 4, isso vale para qualquer número. Outro exemplo de constante é o π. O π não é 3,14, lá vai pedrada? Então, esse número nunca muda, ele é uma constante. E a outra constante também que nós conhecemos é o E, no número de Nepper. O número de Nepper, ele é muito interessante, porque ele é usado principalmente em funções logaritmas. Ele facilita muito esse tipo de cálculo. E ele também é uma constante, o valor dele é aproximadamente 2,718, e lá vai pedrada também. Bem, então vamos definir da seguinte maneira. Todos os números são constantes, não mudam o seu valor, ok? E aí que está, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho lá uma função chamada de f de x. Estou dando lá um apelido para essa função, f de x, ok? Essa função é igual a 4. 4 é o quê? É uma constante. E como é que nós vamos fazer para derivar? É bem simples, ó. O símbolo que você fez uma derivação é um apóstrofo. Então, f' de x, ou seja, a derivada dessa função f, vai ser igual a zero. Por que zero? Porque a derivada de toda constante é igual a zero. Então, se eu tivesse aqui, em vez de 4π ou E, que é o número de Nepper, o resultado seria igual a zero. Qual é a próxima técnica a ser utilizada? Pois bem, é a derivada de uma potência. Muito utilizado, viu, pessoal? O que seria isso? Vamos relembrar um pouquinho de potenciação? Pode, por exemplo, aqui, ó. 5 elevado à quinta. Isso aqui, ó, o nosso número 5, é uma potência. Mas só que nós vamos trabalhar em derivadas com funções. Vamos utilizar muito x. Então, eu vou começar a utilizar o x vezes a, ok? Então, em vez de colocar 5 elevado à quinta, eu vou colocar x elevado à quinta. E eu vou chamar isso aqui, ó, vou colocar o nome de uma função também, ó. F de x é igual a x elevado à quinta. Se eu for derivar, o que eu faço? Ó, vou derivar uma vez. F linha de x. Sabe o que eu tenho que fazer? É muito simples, ó. Está vendo esse expoente aqui, ó? Eu vou derrubar ele. Colocar ele aqui do lado do x. Multiplicando o x vai ficar aqui, ó. 5 vezes x. Muito bem. E o que acontece agora? Está vendo aqui em cima? Tem que pôr alguma coisa, não tem? Aqui tinha um expoente antes. O que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou pegar o expoente que estava antes, que é o número 5, e subtrair 1. Ou seja, eu vou fazer 5 menos 1. Todas as vezes eu vou fazer isso. Eu vou derrubar o expoente e depois tirar 1 do valor dele. Olha só. Então, nós temos aqui f linha de x é igual a 5 que multiplica x elevado à quarta. Na verdade, 5 menos 1 é 4. Pronto. Acabou a derivada. Você derivou essa função, x elevado à quinta. Vamos dar outro exemplo? Vou colocar aqui, ó. Nesse lado da tela. Eu vou fazer aqui, uma outra função. Também vou somar de f de x. Poderia dar outro nome? Posso. G de x. Pode ser h de x. Também. Você vai colocando o nome que você quiser, tá? Outro exemplo. Eu vou colocar aqui, x ao quadrado. O que que eu faço? Eu vou pegar o expoente e vou derrubar ele. Colocar ele aqui do lado do x. Então, vai ficar o seguinte. G de x, né? Que é o nosso nome da função. Derrubei o 2. Coloquei o 2 aqui. Ele vai estar multiplicando o x. Aqui em cima, lembra? Eu mexer com o expoente. Então, eu vou ter que mudar. Ele vai ter que ficar diferente. Vou fazer o quê? Aqui, ó. 2 menos 1. No nosso expoente aqui em cima. E agora? O que que eu faço? Opa, opa, opa. Esqueci aqui, ó. O a linha da derivada, tá? G' Quer dizer que eu estou... Significa que eu estou derivando essa função x aqui em cima, tá? Vai ficar 2 vezes x. Quanto que é 2 menos 1? É 1. Preciso escrever x elevado a 1? Não. Posso deixar só x. Então, ó. Vai ficar g' de x igual a 2x. Ou seja, a derivada dessa função aqui, que era x ao quadrado, é igual a 2x. Vou dar outro exemplo. Em vez de g de x, eu vou chamar de h. h de x. Muito bem. Vai ser x. Ué. Mas isso não é derivada de uma potência? Cadê a potência? Verdade, né? Vou contar um segredo. A potência está aqui. você apenas não está vendo. A potência desse número x é 1. Todo número... Por exemplo, o número 4 tem potência? A gente não escreve, mas, na verdade, tem. 4 elevado a 1. O que significa? É 1 vezes o número 4. O próprio 4, aliás. x ao quadrado significa 2 vezes o x. Eu vou fazer x vezes x. x ao cubo, x vezes x vezes x. x elevado a 1 é somente x. Entendeu? Não faz diferença. Mas só para aqui, para o nosso exemplo, vou colocar esse 1. O que nós vamos fazer? Vou pegar esse 1 aqui e vou derrubar. como é que fica? h de x... Opa, eu vou derivar. Então, vou pôr a linha aqui. h linha de x é igual a 1 vezes x. Muito bem. O expoente, eu tenho que fazer 1. Eu não tenho que tirar 1 toda vez o expoente, vai ficar 1 menos 1. Poxa, isso é esquisito para caramba, né? Eu sei que é. Mas é assim mesmo, não tem jeito. Vai ficar h de x é igual a 1 vezes x. Quanto que é 1 menos 1? É zero. Olha só. Continuar aqui. h de x, certo? Quanto que é 1 vezes x? É x. Então, vai ficar x elevado a zero. Qual é o pulo do gato aqui? Todo. Todo e qualquer número, sem exceção. Elevado a zero é igual a 1. Então, o nosso h linha de x, é igual a 1. Ah, então, peraí. 10 elevado a zero é igual a 1? É. 5 elevado a zero é igual a 1? É. x elevado a zero é igual a 1? É. Qualquer coisa, elevado a zero é igual a 1. Só uma regrinha, tá? Que é importante saber. Pessoal, é o seguinte. Vou continuar na próxima aula falando sobre as técnicas de derivação, tá? Porque já tem 8 minutos de aula, para os vídeos não ficarem muito grandes e pesados para colocar na internet. Vou dividir em várias aulas, ok? Bem, espero que você tenha gostado e não deixe de conferir aí as próximas aulas. Obrigado.